Qual o nome do senhor? José Vieira do Nascimento, meu bispo. Ô, seu José Vieira, a paz. A paz. O senhor mora onde, filho? Eu moro em Sorocaba. Sorocaba, né? Sorocaba. Qual foi o milagre que o senhor recebeu? Meu bispo, eu recebi tanto do milagre depois que eu entrei nessa igreja, que, olha, se eu for comentar todos, eu tenho que ficar até amanhã. Que bom, hein? E talvez não dá tempo ainda. Há seis anos atrás, quando eu vim pra aqui, eu tava numa situação que não era de cachorro magro, não. Cachorro magro era uma situação boa. Era aquela da cordinha que pôs o cachorro magro. Só era a cordinha que amarrava o cachorro. O cachorro magro. O pessoal fala que quando a pessoa tá vivendo uma época boa, amarra cachorro com linguiça, já viu? Já viu? Só que no caso dele ali, ó, ele falou assim, bispo, minha situação tava pior do que a do cachorro magro. Era a corda que amarrava o cachorro, é isso mesmo? Coisa tava de... Ô, pastor. É isso mesmo. Era a cordinha que puxava ele, viu? É. Com certeza. Aliás, a cordinha que amarra o danado cachorro, né? É. Aliás, você já observou, gente? Quase todo morador de rua tem um cachorro, né? Já viu isso? Você já observou? Mas você sabe por que eles têm cachorro? Pra tomar conta das coisas deles, sabia? Um rouba do outro ali, às vezes. É. O mendigo tá lá com o papelão dele, bota o cachorro tomando conta, porque tem o outro já de olho pra pegar o papelão dele pra vender. É. Até entre eles tem essa competição. Mas o senhor tava derrubado, então? Eu tava, senhor. Eu tava numa situação que eu vou dizer pro senhor uma coisa, hein? Era feio, hein? Como que o senhor conheceu essa obra? Eu conheci essa obra um dia, esse barracão, essa igreja mesmo aqui. Eu morava aqui na Vila Formosa. Quer dizer, eu morava em Sorocaba, mas eu tinha uma loja aqui na Vila Formosa. E eu tava andando a pé. E eu passei, e o nosso apóstolo tava bem no meio ali, que ficava no meio o altar, né? Isso. Aí eu vi ele ali pregando uma terça-feira, eu tava andando a pé. Aí eu falei, eu vou ver o que esse negão tá conversando ali, rapaz. Esse negão tá falando muito, eu vou ver. E eu parei na porta ali. Eu tinha tomado um cafezinho naquela padaria que tem na frente, até agora ali tem a padaria. Daí eu entrei e eu tô até hoje. Graças a Deus. E valeu a pena ter entrado aqui? Muito, 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 muito. O que que mudou na vida do senhor? Eu só saio daqui quando Deus me levar. Mas o que que mudou na vida do senhor? Mudou tudo. Eu tinha três lojas, eu tinha 46 funcionários. E eu fui perdendo de um em um. Perdendo, perdendo, perdendo. Tinha a loja de São José do Rio Preto, aqui na Vila Formosa. Entendeu? E Sorocaba, que era a matriz. E ultimamente eu tava perdendo a de Sorocaba. Depois que eu entrei aqui, Deus começou a me levantar, me erguei de novo. E eu tava perdendo o meu barracão em Sorocaba. E esse ano agora, pela graça de Deus, eu consegui vender o meu barracão. Que fazia uns sete, oito anos que eu queria vender. E tava com dívida, e eu consegui, fiz um negócio de um milhão e duzentos. Peraí, de um milhão e duzentos? É, fiz um negócio de um milhão e duzentos, vendi o meu barracão. Eu troquei numa casa. Mas nessa crise? Nessa crise. Mas gente, eu não tô entendendo. Nessa crise. Mas o país não tá atravessando uma crise? São Paulo, gente. Um levantamento foi feito recentemente. Checa de duas mil empresas. Fecharam as portas. Sem falar nos milhares de desempregados. Por conta dessa crise, gente. Você vê que mesmo em meio à crise. Deus tá prosperando a vida daqueles que são fiéis a ele. Tá vendo? Porque Deus tá acima da crise. Então, Deus tá abençoando a vida do senhor, então. Tá abençoando maravilhosamente. Eu moro lá em Sorocaba, o nosso bispo Salomão. Entendeu? Ele, de vez em quando, gosta de conversar comigo. Ontem mesmo ele falou comigo assim. Seu Vieira, aquilo que o apóstolo prometeu pro senhor no dia que ele veio aqui, pode ter certeza que o senhor tá buscando. Já tá vindo, já. É bênção de Deus, né? Em nome de Jesus. Quando eu vendi, eu peguei esses carnezinhos aqui. Quando eu fiz, quando eu vendi a minha loja, eu tinha vários carnezinhos. Eu tinha carnezinhos para os filhos, para a loja. Até funcionários meus eu tinha. E faltava quitar eles. Faltava quitar. Tinha mês que eu não conseguia acertar eles, né? Mas eu queria desse daqui, daí eu quitei todos. Deu 6.700 e pouquinho, só que eu não trouxe o papel. Se eu quitei... Quitei todos eles, os que eu tinha. Mas vem cá, mas vale a pena ajudar assim a obra? Eu, o que eu ajudo, eu ajudo muito pouco. Eu tenho certeza que Deus já me abençoou e eu vou só buscar. O meu dízimo, eu não admito que o meu dízimo seja em menos de 50 mil por mês. Aí, gente, tá vendo? Aí, você vê por que que tá prosperando, ó. Aliás, o que é o dízimo dele é o sonho de... Tem gente que nem sonha ter isso como renda por mês, porque nem acredita que pode chegar tanto. É o dízimo que ele dá. Você vê. Mas como é que aconteceu essa mudança? É mágica? Não. Ah, ele é um predestinado. Deus que escolhe... Não. Deus quer abençoar a todos, igreja. Mas olha na mão dele os carnes... Cadê os carnezinhos? Olha lá os carnezinhos. Olha lá os carnezinhos. E esses aqui, eu já quitei todos, já. Aí, ó. Dá pra pegar esses outros. Aí, ó. Tudo já quitado, gente. Quer dizer, isso aí é oferta. É uma coisa espontânea. Porque dízimo é nossa obrigação devolver o que é de Deus. Mas oferta é uma coisa espontânea. É a espontaneidade da pessoa. Aí, quando Deus vê a pessoa com amor, ajudando a obra, investindo, aí Deus vai enviando clientes. Deus vai abençoando as vendas. Abençoa os negócios, os contratos. É. Bispo, meu sonho é abrir meu próprio negócio. Mas eu não sei. Eu tô pensando no meio dessa crise. Tanta gente fechando as portas. Deus está acima da crise, igreja. E eu já falei pra vocês, ó. Presta atenção no que eu tenho falado. Nessa crise, o ímpio vai perder. Infelizmente, a gente tá vendo isso por aí acontecer. Gente perdendo casa, perdendo apartamento, entregando carro a preço de banana, vendendo loja, passando pra frente. E sabe na mão de quem essas coisas vão vir? Nas suas mãos. Magres. Essa que tá do lado é quem? É a minha esposa. A esposa? Deixa eu falar pra ela um pouquinho. Qual o nome da senhora? É a minha esposa. Quando tá na beirada, tá quase. Não tem mais. Sabe por que eles usam esse termo? Antigamente, os piratas, quando queriam executar alguém, mandavam andar na prancha. Era uma tábua comprida. O sujeito tinha que caminhar na prancha. Só que lá na ponta da prancha, caía dentro do mar. O sujeito tinha que andar. Quando todo sujeito tava na tábua da beirada, significa o seguinte, tá caminhando pra perder tudo, já tá, não tem mais o que fazer. É assim era a vida de vocês, né filhinha? Era, bispo. A gente subia no monte de São Roque, nós subimos 15 dias. Foi, é? É. Aquele monte de alto pra subir, né? Sim. E eu sempre falava pra ele, confia no Senhor. E ele ficava desesperado, e eu ali, sabe, dando força, orando de madrugada, meia-noite, junto com o apóstolo, com vocês, eu agradeço todos. E hoje a vida de vocês tá abençoada, né filhinha? Abençoada, graças a Deus. Tudo tem um preço na vida, gente. E o preço não é necessariamente o carnezinho que você ajuda, não é isso não, quando eu falo preço, é esforço. Porque o carnezinho também é um esforço, né? Quando a pessoa ajuda, contribui, mas quando a pessoa ora, jejua, vem na igreja, é o preço a pagar. Tem gente que prefere ficar em casa. Ah, bispo, tá muito frio hoje, tá gostoso pra ficar em casa, debaixo do cobertor. Bispo, eu tô aqui debaixo do cobertor assistindo o Senhor. Um beijo. Ah, podia estar aqui na igreja. A televisão, a televisão, ela tem um lado da evangelização, mas tem gente que pensa que não precisa vir na igreja. Não é isso. A televisão não substitui a igreja. Não substitui a igreja. Ela é um meio de comunicação pra levar a palavra, né? pra alcançar as pessoas, um socorro. Mas entenda, gente, ela não substitui ouvir a casa do Senhor. Não. Eu tava hoje, acho que é o Salmo 27 ou 28. É o 28? Eu tava lendo hoje, tava até comentando com a pastora. E ali eu tava vendo o Davi, né? Ele falando a respeito de buscar a Deus. Olha lá. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor. Olha lá. Casa do Senhor tá com letra maiúscula. Tá se referindo ao quê? Ao quê? A igreja? Ao templo? Todos os dias da minha vida. Você vê que ele tinha um desejo no coração. Estar na casa do Senhor. Então vir a igreja, gente, é tudo de bom. E vem bênçãos aí, ó. Quem fez tudo isso na vida de vocês? O Senhor Jesus Cristo. Agora a esposa fala assim, obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Vem cá, o casal. Glorifica a igreja. Tá, tá bom. Obrigado.